Semana da educação sexual, nós estaremos falando do pênis, nós também iremos falar da vagina, que foi bater, achando desgraçado, achando engraçadinho quando a gente fala de testículos, é, também falaremos sobre a doença venérea, relações sexuais, escroto, ocultores, a gente vai passar muito tempo falando sobre masturbação. Semana da educação sexual, Tchau, tchau.